Eu sou a Ivana, me coube falar um pouquinho sobre o 3TripDB, que basicamente é um banco de dados desenvolvido e mantido pelo Teucarioactive Pathogen Vector and Host Informatics Research, ali com o apoio do TOS National Institute of Archaeology and Infectious Disease e do The Welcome Trust. Basicamente, ele oferece dados em escala genômica, transcriptômica e proteômica, por exemplo, de parasitas quinetoplastídeos, que envolvem ali, por exemplo, os gêneros leishmania e tripanossoma. Esse banco de dados não se descreve exatamente como primário, secundário ou especializado, mas ele fala bastante dos seus métodos de análise de dados e acurácia, então eu acho que ele pode ser considerado um banco secundário. Ele também, logo no topo da página, a gente vê que ele foi atualizado recentemente, dia 3 de maio desse ano, ele já está na sua versão 63 de lançamento, mas ao mesmo tempo também fica bem claro que é um banco de dados com um certo foco ou especialização para um certo grupo de parasitas, então também me parece um pouco um banco de dados especializado. A interface dele, basicamente, na parte superior, a gente tem alguns locais de busca, tanto aqui quanto vindo aqui em Searches, nesse submenuzinho, e aqui do lado a gente encontra esse mesmo submenu, então eu posso colocar aqui palavras-chave ou algum lindê que seja do meu interesse. Nesse submenu eu posso encontrar, por exemplo, na parte de Tools, o Blast, ou eu posso vir aqui, por exemplo, caso seja o meu interesse de busca, é clicar em Genome Browser. Clicando aqui vai me abrir uma janela e aí eu posso, por exemplo, escolher Genome e escolher qual espécie eu gostaria de analisar. Eu escolhi aqui, por exemplo, Leishmania Amazonensis, então eu posso aqui caminhar um pouco pelo genoma dela e clicar em alguma coisa que seja do meu interesse. Então eu peguei aqui, por exemplo, essa sequência que vai codificar uma proteína, tem uma breve descrição dela. Eu posso abrir ela tanto para ver a sequência de nucleotídeos quanto a de aminoácidos, por exemplo, vindo aqui nessas partes. Então aqui a sequência de aminoácidos, a de nucleotídeos, e ir analisando dessa forma, se for esse o meu intuito, por exemplo. Ou até aqui eu posso, por exemplo, definir estratégias de busca, se for do meu interesse. Então eu posso vir aqui e colocar, ir aplicando filtros, por exemplo. Transmembranum domain counts. Aqui eu vou basicamente procurar achar genes que codificam proteínas, que tenham essa característica de serem transmembranas, e aí indo nisso eu posso até, por exemplo, também definir o organismo que eu quero. Então eu vou colocar aqui de novo leishmane amazonensis, que era o que já estava vendo. Então eu posso definir um número mínimo e máximo desses domínios. E aí eu venho aqui, get answers. E aí me gerou aqui um total de mais de 600 genes para isso. Eu poderia adicionar novos passos, novos filtros, por exemplo. Então eu poderia botar apenas aqueles que estejam relacionados, por exemplo, no transporte. E assim ir filtrando também. Esse é um dos exemplos de busca, mas assim, não vai dar para falar todos, mas aqui a gente tem alguns resumezinhos, né? Vocês clicando em cada um desses aqui. Então ele traz algumas breves explicações. Embaixo aqui eu posso encontrar alguns tutoriais um pouco mais completinhos. É só caminhar por aqui. Basicamente, eu posso fazer bastante coisa como convidado, sem um login. Mas se, por exemplo, eu quiser enviar os meus próprios dados, ou fazer um comentário aqui no chat, ou em algum outro local, eu vou precisar de um login para isso. Então eu vou precisar estar registrado. E esse basicamente é um resuminho aqui sobre esse banco de dados que eu consegui trazer. Obrigado.